Além da Matrix Fala, galera do Além da Matrix, tudo bom? As vacinas têm nos ajudado ao combate às doenças. Porém, um grupo crescente de pessoas parece acreditar que elas colocam em risco a nossa saúde, em vez de protegê-la. A internet é cheia de histórias sobre reações alérgicas, o aparecimento de doenças e até a morte após a vacinação. E é verdade, as vacinas podem ter efeitos colaterais. Vamos ver como elas funcionam e quão perigosas elas realmente são. Seu sistema imunológico funciona como um exército com bilhões de células. Os soldados seriam as células de inteligência e fábricas de armas. Todo dia, você é atacado incontáveis vezes, mas os seus soldados imunológicos conseguem combater os seus adversários sozinhos. Por isso, você acaba nem percebendo. Porém, se uma infecção se tornar séria, as células de inteligência atuam coletando informações dos atacantes e ativando a fábrica de armas. Você conhece a arma, os anticorpos. Eles são como mísseis guiados, produzidos especificamente para combater o invasor. Infelizmente, este processo leva vários dias. Isso dá aos intrusos muito tempo para causar danos. Contrário ao dito popular, o que não te mata não te deixa mais forte. Nossos corpos realmente não querem travar guerras sérias repetidamente. Então, nosso sistema imunológico desenvolveu uma maneira engenhosa de se tornar mais forte com o tempo, se nós lutarmos com um inimigo que é perigoso o suficiente para ativar nosso armamento pesado. Nosso sistema imunológico automaticamente cria células de memória e elas ficam no nosso corpo por anos em sono profundo. Elas não fazem nada, além de lembrar quando o inimigo ataca pela segunda vez e elas acordam do seu cochilo e ordenam ataques coordenados e a produção de anticorpos. Isso é tão rápido e eficiente que muitas das infecções que você derrota uma vez nunca o deixarão doente de novo. Você pode até ficar imune a elas para sempre. É por isso que bebês estão constantemente doentes. Eles ainda não possuem células de memória o suficiente. E é em cima deste lindo mecanismo natural que trabalhamos quando usamos vacinas. Como as vacinas funcionam? Por melhores que as células de memória sejam, obter elas por infecção é desagradável e às vezes perigoso. Vacinas são uma maneira de enganar nosso corpo para produzir células de memória e tornar-se imune a uma doença. Elas fingem ser uma doença perigosa. Uma maneira de fazer isso é injetando invasores que não podem fazer o mal. Por exemplo, matando-os ou dividindo-os em pedaços. Nosso sistema imunológico lida com esse tipo de vacinas facilmente. Mas às vezes, precisamos fazer nosso sistema trabalhar mais pesado para produzir ainda mais células de memória. Vacinas vivas são as mais eficazes. O inimigo que pode revidar é um desafio maior que um morto. Mas isso também parece ser uma ideia horrível. E se os germes vencerem? Para evitar isso, nós criamos um primo fraco do germe no laboratório. Poderoso o suficiente só para incomodar o sistema imunológico e criar células de memória suficientes. Ok, então esse é o princípio básico do uso das vacinas. Elas provocam uma reação natural no nosso corpo que faz com que fiquemos imunes a várias doenças perigosas. Algumas, como o vírus da gripe, que mudam tão rápido que a gente precisa de uma vacina nova cada ano. Mas na maioria das vacinas, elas nos protegem por anos ou até mesmo a vida toda. Mas há um porém como tudo na vida. Vacinas têm um outro lado. Efeitos colaterais. Quais são eles e o que acontece se o seu filho desenvolve um? É complicado comparar diretamente os efeitos colaterais das vacinas com os efeitos das doenças. Por exemplo, centenas de milhões de pessoas são vacinadas contra o sarampo no oeste da Europa. Mas houve apenas 83 mil casos na Europa em 2018. Com números tão diferentes, até pequenos efeitos colaterais parecem assustadores com os efeitos de uma doença que já quase não vemos mais. Antes da vacina do sarampo ficar disponível, em 1963, cada uma das crianças na Terra teve sarampo em algum momento. Uma estimativa de 135 milhões de casos nos anos 1950. A cada ano, o sarampo é mais perigoso de verdade. E em pleno 2019, com o nosso sistema de saúde avançado e novas tecnologias, Será que vale a pena os riscos de efeitos colaterais das vacinas? Vamos fazer um experimento mental baseado em números reais. Imagine um país desenvolvido em um mundo paralelo, que tem um ótimo sistema de saúde, mas as pessoas pararam de se vacinar. Neste cenário, vamos dizer que 10 milhões de crianças pegaram sarampo. O que acontece? 9,8 milhões, ou 98%, vão ter febre alta e uma erupção cutânea muito desagradável. Outras 800 mil, ou 8%, vão sofrer diarreia perigosa. 700 mil, ou 7%, vão sofrer de infecção no ouvido, que pode levar à surdez permanente. 600 mil crianças, ou 6%, vão sofrer com pneumonia, o efeito mais perigoso do sarampo. Só a pneumonia mataria 12 mil crianças. Até 10 mil crianças, ou 0,1%, vão ter problemas com encefalite, uma doença onde o vírus permanece no cérebro e mata a criança anos depois. Somando tudo, teríamos 2 milhões e 500 mil crianças doentes, sofrendo de efeitos sérios do sarampo. E por volta de 20 mil crianças, morreriam devido ao sarampo. Mas não acabou ainda. As crianças que venceram o sarampo, ficam com um sistema imunológico seriamente danificado, que precisará de muito tempo para se recuperar. Tempo em que outras doenças vão usar para causar mais danos. Além disso, o que é quase garantido é que seu filho vai passar mal por duas semanas. Ok, mas e as vacinas? É mais justo ver os efeitos delas também. Então vamos repetir o nosso experimento mental. Mas desta vez, vacinaremos 10 milhões de crianças. O que aconteceria teoricamente agora, depois de vacinar as nossas 10 milhões de crianças? 1 milhão ou 10% teriam febre. 500 mil ou 5% teriam erupções leves. Então, nós vacinamos 10 milhões de crianças. Mais ou menos 120 crianças podem ter efeitos colaterais relativamente sérios. Mas graças ao atendimento médico em áreas desenvolvidas, praticamente todas elas vão ficar bem. Mas e o autismo? A conexão entre o autismo e as vacinas veio de uma única fonte que foi desbancada incontáveis vezes. Em 2019, é justo dizer que vacinas não causam autismo, tudo bem? Mas e mortes? É difícil dizer que mesmo uma única criança das 10 milhões que foram vacinadas morreria. Nós apenas encontraremos uma pequena porção de casos documentados das centenas de milhões de crianças que receberam a vacina desde 1971. O sarampo é muito mais perigoso para a sua criança do que o pior caso absoluto de efeito colateral da vacina. Você terá que procurar por mortes causadas por vacina usando uma lupa gigante. E mesmo assim, é muito difícil encontrar casos confirmados. Enquanto as mortes por sarampo são reais e fáceis de encontrar. Apenas em 2017, 110 mil pessoas morreram devido ao sarampo mundialmente. Estatisticamente, é muito perigoso. Nós podemos comparar vacinas com um cinto de segurança. Existem acidentes estranhos onde a pessoa morre por causa do cinto. Bom, sim. Mas você acha mais seguro simplesmente não colocar o cinto de segurança no seu filho? Espere um pouco. E se a criança for alérgica? E se nada do que dissemos aplica-se à sua situação específica? Neste caso, você deve ser o maior promotor de vacinas de todos. Porque se seu filho não puder ser vacinado, somente as pessoas do seu convívio poderão protegê-lo. Isso se chama imunidade de rebanho. E é a única coisa que pode proteger o seu filho não vacinado. Imunidade de rebanho é quando a maioria das pessoas do seu convívio são imunes à doença. Ou seja, são vacinadas. Fazendo com que ela não se espalhe e não alcance suas vítimas. Mas para conseguirmos isto, apenas para o sarampo, 95% das pessoas ao seu redor precisam estar vacinadas. Ou seja, o problema do debate sobre as vacinas é que ele enfrenta um campo de batalha desigual. Enquanto os prós da vacina argumentam com estudos e estatísticas. Os argumentos contra são geralmente uma mistura de intuição e uma dose de desinformação. E sentimentos ou intuição são geralmente imunes aos fatos. Não iremos convencer ninguém gritando com eles. Mas não podemos nos esconder da realidade do que o movimento antivacina faz. Eles trazem de volta doenças sérias que estavam praticamente extintas. E o maior efeito colateral das vacinas são menos crianças mortas. Vacinas são as ferramentas mais poderosas que temos para erradicar os monstros que a maioria de nós já esqueceu que existem. Não vamos trazer esses monstros de volta. E quanto a você? É contra ou a favor da vacinação? Deixe sua opinião nos comentários. Se você curtiu este vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal para mais vídeos como esse. E até a próxima. Tchau!